Já era para me trazer essa resenha antes, mas chegou o grande dia e eu vou te contar tudo sobre o novo perfuminho Robô Maluco agora. Vem comigo. E se você não é inscrito no canal, só para não perder o costume, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação para você ser notificado pelo YouTube de todos os vídeos novos aqui no canal e também me segue no Instagram, gente, porque eu trago muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta. Eu tenho uma galera bem forte que me segue, que me acompanha e tem muitas novidades que não dá tempo de trazer para o YouTube. Já aconteceu inúmeras vezes porque eu levo para o Insta, porque como lá é vídeos mais rápidos, um minuto, um minuto e meio, não dá tanto trabalho, é mais rápido de fazer, de produzir e a galera vai para cima, compra, geralmente esgota o estoque, então me segue no Instagram para você ficar sempre mais atualizado, com mais rapidez por lá também, tá? Gente, Fenton Parfum. Eu conheci o Fenton tradicional, tá? O EDT, eu não tenho na coleção, mas já conheci por decante, já borrifei o frasco e eu confesso que não é um perfume que me agradou tanto, não, porque não faz muito a minha vibe, tá, gente? Eu, embora ele seja um perfume um pouco fresco, né? Ele tem uma notinha de limão, aliás, não somente o limão, mas ele tem uma notinha de raspas de limão, o EDT, do frasco prateado, o toque de lavanda bem presente, né? E uma base mais adocicada com baunilha. Perdão. Eu sempre falei isso para vocês, quem me acompanha aqui mais tempo já sabe disso, que eu não sou muito fã dessa composição lavanda e baunilha, né? Principalmente quando são duas notas que trabalham em evidência. É o que acontece lá no Fenton tradicional, tá bom? Então, não é que eu não gostei. Eu gostei, mas não é um perfume que eu utilizaria, para ser bem honesto para vocês. Então, eu gosto de indicar aquilo que eu uso, que eu gosto, mesmo sabendo que isso é uma coisa muito relativa, né? O que pode ser maravilhoso para mim, pode não ser para você e vice-versa, mas, enfim, é mais ou menos isso, dessa forma que eu levo o canal aqui. Por isso, eu nunca foquei tanto no Fenton tradicional. E eu recebi o Fenton Parfum através do site da The King, e é o site que eu vou indicar para vocês, eu vou deixar o link na descrição, o cupom de desconto, caso você queira comprar, tá bom? E eles enviaram para mim o Fenton Parfum, e eu confesso para você que eu já gostei mais aqui. Pelo simples motivo, já em cima disso que eu acabei de explicar, eles retiraram um pouco da intensidade da lavanda. Lá no Fenton EDT, se eu não me engano, tem lavanda na saída, lavanda no coração, né? Então, tem muito presente essa pegada aromática, o que traz para ele essa sensação mais fresca, né? é mais versátil até, embora eu não acho nenhum deles versátil, assinatura. Não acho, porque todos eles têm doçura, todos eles têm baunilha, aqui também tem, tá? Então, eles tiraram o peso da lavanda, do EDT, e a notinha de raspas de limão, e adicionaram uma notinha de cardamomo, tá? Aqui, no Fenton Parfum. Então, deixou ele mais aromático, e mais intenso, mais noturno, eu diria para vocês. E com a notinha de baunilha trabalhando em destaque também, um toque meio balsâmico. Cara, é uma fragrância que, assim, você borrifa na pele, ó, o borrifador dessa fragrância é excelente, cara. O frasco, nossa, eu esqueci de mostrar o frasco. Meu Deus, como que faz desenho do Fenton Parfum e deixa para mostrar o frasco por último? Ô, cabeça. Vamos mostrar o robô. Olha aqui o robô, gente. Muito legal. Ah, você falar que esse frasco não é legal, você pode não gostar, achar bem jovem, né? Meio imaturo. Mas falar que é zoado não é não, gente. É bem legal para deixar em decoração, né? Tem a logo aqui na tampa, olha só. É a mesma logo, né, que tem aqui no busto do robô. E para quem não conhece, nossa, olha minha unha, né? Quem come unha é complicado, gente. Mas vamos lá. Ó, aqui no peito dele é um P e o R, né, de Paco Rabanne. Veja só, que revelação maravilhosa. Enfim, parece um brinquedo, né, gente? Você que tem filho em casa, criança pequena, toma cuidado. Então ele vai tacar isso aqui no chão achando que é brinquedo e vai perfumar a casa inteira. Enfim, concentração parfum. O frasco, deixa eu ver aqui, mas eu acho que não é 100ml, não. 60ml, é. Esse aqui é menor, mas eu acho que tem de 100ml também, enfim. Depois eu deixo o link na descrição. Mas ele é muito mais intenso, muito mais marcante. Você borrifa na pele, puf, já é uma fragrância que você fala, meu, todo mundo vai sentir o perfume com facilidade. Essa borrifada que eu dei aqui no dorso da mão, já realmente, olha, não precisa chegar tão perto pra sentir. Eu tô chegando pra poder resenhar aqui pra vocês. Mas não é preciso, gente. A fragrância tá no ar aqui, tá? Então, assim, questão de desempenho em comparação ao tradicional. Ele fixa mais na pele, ele projeta mais na pele. Gente, olha, é duas, três horas de projeção a fio. Exala com facilidade, tá? É uma fragrância que a gente fala, perfume baladeiro, cluber. Embora ele não seja tão quente, né? Essa pegada aromática de cardamomo, traz pra ele frescor, a lavanda também. Mas é um perfume intenso, marcante. A baunilha já aparece desde o início, tá? Então, não é uma fragrância que demora muito pra evoluir, não, tá? A nota de baunilha tá presente, gente. Então, tem que gostar de perfume doce. Inclusive, em questão de cheiro, não é uma fragrância extremamente exclusiva. Muito pelo contrário, lembra vários perfumes, principalmente lançado nesse ano de 2023. Como, por exemplo, eu trouxe uma referência aqui, mas lembra outros também. Ó, Invictus Victory Elixir ou Elixir. Lembra muito essa fragrância. Acontece que aquela sensação de coco que a gente tem aqui, a gente não sente aqui. Ele é um pouco mais cremoso, um pouquinho mais lactônico, o que eu gostei mais, né? Eu não gosto dessa sensação meio que de coco, não, tá? Então, ele não ficou tão intenso ainda quanto o Invictus Elixir, mas tem potência também, gente. Mas essa pegada é um pouco mais aromática. Eu acho ele perfeito, ideal pra noites amenas, né? Noite amena, ou até se tiver um pouquinho abafado, dá certo também. Agora, se tiver muito calor, aí é melhor um perfume um pouco mais refrescante, mesmo que seja à noite, tá? Não é um perfume versátil, assim como o tradicional, mas é uma fragrância que, assim, fato, pra você que gostou do Fenton EDT, você vai gostar muito dessa fragrância. Embora essas diferenças que eu citei pra você, ele ainda traz o DRA Fenton, pode ficar tranquilo. Lavanda, baunilha, isso tá muito presente aqui, acordes picantes, pode ficar tranquilo. Quem gosta do tradicional, eu acredito que vai amar essa fragrância, tá? Mas, quem não gostou do tradicional tanto, pode ser que goste desse com mais facilidade. Foi o que aconteceu comigo, beleza? Fixação de 8, 9 horas na pele. Projeção, como eu disse, 2, 3 horas. Bem intensa. É um perfume que fixa muito bem, projeta muito bem, mesmo depois de 8 horas na sua pele. Ou, nas 8 horas que ele tá na sua pele, ele está evidente, gente. Projetando, não, mas assim, deixando o rastro. Você caminhando e o cheirinho da fragrância ficando atrás de você. É um perfume jovem, moderno, descontraído, tudo aquilo que a gente já sabe. Apesar dele ter essa pegada adocicada sensual, ele não tem muita... Essa pegada de sacanagem. Um perfume cheio de segundas intenções, como tem o Invictus Victor Elixir. E outros perfumes também, como o Bad Boy Extreme, né? O Scandle Parfum, enfim. Ele é um pouco mais comportado, eu diria. Ao lado desses perfumes. Mas é muito gostoso. Todo mundo que tá sentindo, conhecendo, tá trazendo feedback bem positivo. E se você não conhece ainda, vale muito a pena, tá, gente? Vou deixar o link na descrição. Com cupom de desconto. Eu quero saber a sua opinião. Se você já conheceu o Fenton Parfum. Comenta aqui embaixo o que você achou dele. Se você concorda comigo. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.